E aí galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel. Hoje vamos estar fazendo um review diferente, um review de 10 miniaturas temáticas, mas são miniaturas temáticas de heróis, miniaturas temáticas de vilões e miniaturas temáticas de heroínas. Heroínas da Marvel e da DC e heróis da Marvel e da DC. São 10 belíssimas peças temáticas galera. No final teremos aquela seção de fotos que você já conhece. Acompanhe o vídeo aí galera. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples. Basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem pessoal, então vamos começar o nosso review. Vou pegar a primeira miniatura, vou pegar aqui da prateleira do meio, essa peça aqui é o Caracter Car do Wolverine galera. Vou melhorar o foco aqui. E aqui estamos visualizando o Caracter Car do Wolverine. E aqui na parte aqui do capô, nós estamos visualizando aqui as garras né. E ele está aqui na coloração azul com amarelo, bem pesadinha a peça galera. Eu vou estar colocando essa peça para girar e vamos visualizar bem melhor os seus detalhes. Acompanhe o vídeo aí galera. Então estamos visualizando aqui mais uma miniatura temática. Essa miniatura temática é um Caracter Car. Quer dizer que ele tem características aí de um herói. E o herói aí é o herói dos X-Men que é o Wolverine galera. Essa peça está bem legal, bem bacana. Essa parte azul da miniatura é um azul fosco, um azul escuro fosco. E a miniatura tem rodas de dimensões diferentes. As rodas dianteiras são menores que as rodas traseiras. A miniatura tem um teto bem rebaixado. O vidro da miniatura é um escuro, não muito escuro. Diria que 30% aí de escuridão. E esses detalhes na frente aqui das garras do Wolverine prateado né galera. O capô é amarelo e a parte do teto é amarela. E esses detalhes aqui, pontiagudos aqui, que faz referência a máscara do Wolverine. A parte traseira da peça tem adesivos aqui simulando as lanternas traseiras. E o para-choque aqui é na cor de metal. Delíssima miniatura. Essa miniatura é da linha Mainline da Hot Wheels. E ela tem aí os pneus de plástico galera. Vamos ver aqui essa miniatura em outro ângulo. Aqui conseguimos visualizar aqui a parte de baixo. Que é toda cromada e é em plástico. Tem aqui a logomarca da Hot Wheels. Tem ali o nome da Marvel. Informações aí de fabricação aí dessa peça galera. Na parte de cima aqui da miniatura. Visualizamos aqui na frente no capô. As garras do Wolverine. E essa parte amarela e essa parte azul. É o metal dessa miniatura. Então o metal da Icast é na carroceria da peça. E o plástico é aqui embaixo. No chassi. Então pessoal ficou bem bacana essa peça. O carácter K aí bem legal. Faz referência realmente aí ao herói. O Wolverine dos X-Men. Belíssima miniatura. Bem pessoal então continuando o nosso review. Vou pegar a segunda miniatura. Uma heroína aqui. E aqui é o carro da Vespa. Vou melhorar o foco. Está bem legal galera. Esse carro da Vespa. Rodas aí em dimensões diferentes. Detalhes aí transparentes. Bem bacana mesmo. Eu vou estar colocando essa miniatura para girar. E vamos também observar aqui. Em uma visão bem aproximada. Os seus detalhes. Acompanha o vídeo aí galera. Bem pessoal. Então aqui estamos visualizando a miniatura. Temática da Vespa. É um carácter K né galera. O carácter K é a miniatura que tem características aí do estilo do herói né. Do uniforme do herói. Enfim. E essa peça está bem interessante. Nas cores azul. Esse azul translúcido aqui em cima. Tem as asas da peça. Nas asas referentes à heroína. E amarelo e preto. Tem preto aqui. Preto metálico. E preto sólido. Nessa peça. E essa peça tem as as rodas de dimensões diferentes. As rodas traseiras são bem maiores que as rodas dianteiras. Os raios são bem espaçados. Os raios traseiros são na cor preta. E os raios dianteiros na cor amarela. E os pneus dessa miniatura. São em plástico. Que é a miniatura da linha regular da Hot Wheels. Da linha normal da Hot Wheels. Tem detalhe aqui galera. Nessa lateral aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar um brilho aqui. Esse brilho remete mesmo. Parecido a pele do inseto. De uma Vespa. Tem detalhes aqui em relevo. Bem interessante. As cores. Essa parte traseira aqui. Essa cor amarela. E essas linhas pretas. Esses traços pretos aí. Que remete realmente a coloração da Vespa. E a miniatura ficou bem interessante. Vamos visualizar essa peça aqui em um outro ângulo. Vem pessoal. Então nesse ângulo aqui. Conseguimos ter uma visão privilegiada da miniatura. E na parte de baixo galera. Conseguimos ver que tem aqui as descrições. Tem a logomarca aqui da Hot Wheels. Aqui na parte de cima. Tem o nome Vespa. O nome da Marvel aí. E aqui embaixo informações aí. De fabricação da peça. Essa parte de baixo. É um preto fosco galera. E é o metal da peça. Metal da Icast. E a parte de cima. Estamos visualizando aí. O quanto é bonita. Essa parte aqui azul. Translúcida. Que tem aí as duas asas. Da heroína né. Que remete. A característica das duas asas da heroína. Da Vespa. Belíssima peça galera. E aqui já voltando para o ângulo normal. Estamos visualizando aí. O quanto ficou legal essa peça. E essa miniatura galera. Refere-se ao estilo da heroína. Nos quadrinhos e no anime. São as cores clássicas aí. Da heroína Vespa. O amarelo e o preto né. E o azul aí. Das asas da miniatura. Das asas da heroína. Bem pessoal. Então vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Vou estar pegando aqui a terceira miniatura. E a terceira miniatura. Vou pegar um vilão. E aqui é o Killer Croc galera. Do esquadrão suicida. O carrinho dele é bem interessante. Tem vários detalhes aqui legais. E vou estar colocando também esse carrinho para girar. E vamos visualizar bem melhor os seus detalhes. Acompanhe o vídeo aí galera. Bem pessoal. Então estamos visualizando aqui. O carrinho temático aí do Killer Croc. Killer Croc aí do esquadrão suicida da DC né. Então belo carrinho. A cor aí bem diferenciada né galera. Remete aí a cor realmente aí do crocodilo. Esse verde aí. Com detalhes aqui né. Da pele de crocodilo. E a parte lateral aí. Com um desenho aí do Killer Croc né. A estampa e o nome dele aí Killer Croc. As rodas dessa miniatura. São de dimensões diferentes galera. São de dimensões diferentes. São bem diferentes realmente. As rodas dessa miniatura. As rodas são marrom com preto. Os pneus são na cor marrom. E essa miniatura é. Uma miniatura mainline. Miniatura da linha regulada Hot Wheels. E os pneus dessa peça são em plástico também galera. Tem detalhes aqui na parte de trás né. Simulando aí como fosse. Em alto falantes aí de som. Na parte traseira da miniatura. Tem o aerofólio aqui também. Que faz parte da carroceria da peça. Parte dos vidros aí. Os vidros são bem rebaixados. E os vidros. É um verde bem claro galera. É um verde bem claro. Vamos visualizar essa miniatura aqui. Em outro ângulo. Bem pessoal. Então aqui estamos visualizando a miniatura. Em outro ângulo. Por esse ângulo aqui conseguimos ver. Claramente a parte de cima da peça. E essa parte de trás aqui que tem. Essas rodas aqui galera. Que são. Alto falantes aí. De som né. É interessante isso. E a parte da frente aqui no capô. Que remete aí ao couro de crocodilo. Para-choque preto. Toda essa peça preta aqui galera. É. Em metal. E aqui tem a logomarca da Hot Wheels. E tem informações aí. De fabricação né. Da miniatura. Belíssima peça. Ficou bem bacana essa miniatura. Temática aí do Killer Croc. Da DC. Vilão do Esquadrão Suicida. É pessoal. Já visualizamos aí. Três miniaturas temáticas. Uma heroína. Um vilão e um herói. Vou agora pegar. Mais uma peça. A quarta miniatura. Vou estar pegando aqui. Esse carrinho vermelho aqui. Que é. Do Demolidor galera. Está bem bonito essa peça. Bem bacana. Os vidros dessa miniatura. Bem legal a pintura. E vou estar colocando aqui. Essa miniatura para girar também. E vamos. Dar uma olhada aí. Mais aproximado né. Dos seus detalhes. Acompanhe o vídeo aí galera. Bem pessoal. Então estamos visualizando aqui. Essa bela miniatura. Na cor vermelha. Vermelha fosca. Que é o carrinho temático. Do Demolidor. Em cima do capô aqui galera. Tem uns dois D's aqui. Do Demolidor né. Os dois D's. Estampado aqui no. Na. Em cima do capô. Na frente da peça. Tem essa grande abertura aqui. De ventilação do motor. E tem detalhes de adesivo aqui galera. Nos. Dois faróis. Dianteiros. As rodas da miniatura. São em tamanhos diferentes. São. As rodas traseiras maiores. Do que as rodas dianteiras. E as rodas tem. Cores bem interessantes. Que é o centro da roda. Onde tem os raios. São. Dourado. E tem. Arcos. Vermelho aí na borda. Vermelho cromado também. A parte traseira da miniatura. Também está adesivado aqui. As lanternas traseiras. Essa peça. Da carroceria da miniatura. Essa peça vermelha. É toda em metal. É o metal da Icast da miniatura. A miniatura tem. Que faz referência aqui. A máscara aí. Do demolidor. A parte de cima aqui. Tem. Esses dois chifres aqui. Que o demolidor tem na máscara. E a parte de trás aqui. Onde tem esse aerofólio. Esse aerofólio faz parte. Da carroceria da miniatura. Então é em metal também. Vamos ver aqui. A parte de baixo dessa peça. Bem pessoal. Então aqui. Estamos visualizando a miniatura. Em outro ângulo. E essa parte de cima da miniatura aí. Conseguimos visualizar. Com a visão aí de cima. Né galera. E conseguimos ver aqui. Os dois D's. Que tem no capô. Tem os dois D's aí. Do demolidor. No capô galera. E os detalhes aí. Do brilho aí. Dos vidros dessa peça. Né galera. Que são cromados aí. Um vermelho cromado. Estilo degradê. Também bem interessante. E a parte de baixo da peça. Onde tem as informações aí. Da miniatura. Logo marca aqui da Hot Wheels. O nome aqui. Da miniatura. Dele D's. O que é o demolidor. E informações aqui. De fabricação. Apertura na frente aí. No capô galera. Os detalhes aí. Do farol. Então bela peça. Bem bacana. Bem bonita essa miniatura. Bem pessoal. Dando continuidade aqui. Aqui é o nosso vídeo. Já visualizamos. Quatro miniaturas. Uma miniatura. De vilão. Uma miniatura. De herói. Uma miniatura. De uma heroína. E outra miniatura. De um herói. E vamos visualizar agora. Mais uma miniatura. De herói. Pegar esse carro preto aqui. Isso aqui é. O character car. Do gavião arqueiro. Galera. Melhorar aqui o foco. Caracter car do gavião arqueiro. Está bem interessante. Esse carrinho aqui. E vou estar colocando ele. Para girar também. E vamos aí. Ter uma visão. Mais privilegiada. Dos detalhes. Dessa miniatura. Acompanha o vídeo aí. Vem pessoal. Então aqui estamos visualizando. A miniatura do gavião arqueiro. Dos vingadores. Belíssima miniatura. Esse detalhe aqui. Das flechas. Nessa peça. É bem interessante. As flechas aqui. A parte de trás. Deixar as flechas aqui atrás. São várias flechas. Várias flechas. Como se fosse o suporte aí. Para guardar as flechas. E aqui. Esse detalhe. Do arco. Né galera. Aqui na frente do para-choque. O para-choque dianteiro. É o arco. E o para-choque traseiro aí. São as flechas aí. Armazenadas. Nessa parte aqui simula. Como se fosse aquele. O coldre. Que se coloca. As flechas dentro. Digamos assim. Né. Coldre. A sacola. Enfim né. E as flechas estão dentro aí. Desse suporte aqui. Para as flechas. Bem interessante isso. E a miniatura tem detalhes em roxo. Já que são as cores clássicas aí. Do gavião arqueiro. E aqui faz referência ao gavião arqueiro. Dos desenhos galera. Dos desenhos de quadrinho. E do anime. Que ele utiliza aí. Essas cores aí. Roxa. E preto. Esse preto da miniatura galera. Essa parte de trás aqui. É um preto metálico. E essa parte da frente. É um preto sólido. E a miniatura tem. Rodas aí. Com dimensões diferentes. As rodas dianteiras. São menores que as traseiras. E os pneus. São em plástico. Que é a miniatura da linha Mainline. Da Hot Wheels. Tem dois assentos aí. A miniatura. E é. Um veículo aí. Conversível. Né galera. O vidro da peça aqui. Do para-brisa. É também na cor roxa. Transparente. Vamos ver aqui. A parte de baixo. Dessa miniatura. Nesse ângulo aqui. Conseguimos visualizar a miniatura. De uma forma diferente. Né galera. Conseguimos ter essa visão aí. Completa aí. Da parte de cima da peça. Vendo aí. Os seus detalhes. E aqui. Temos também. Os detalhes aí. Da diferença de cores. Né. Entre essa parte de trás. E a parte. Da frente aí. Da miniatura. Parte aqui. Do para-choque traseiro. As saídas de escapamento. São quatro saídas de escapamento. Nessa peça. E essa parte de baixo aqui. É toda em plástico. Galera. Que é o chassi da miniatura. E não tem aqui. O nome. Da miniatura. Tem aqui. O nome da Marvel aí. E tem informações de fabricação. E a logomarca. Da Hot Wheels. E a parte em metal. Da miniatura. Essa parte preta. Toda essa parte preta da peça. É o metal dessa miniatura. Então pessoal. Bela miniatura temática aí. Do Gavião Arqueiro. Belíssima peça galera. Vamos passar agora para a sexta miniatura desse nosso review. Um review de dez miniaturas galera. Dez miniaturas temáticas aí. De heróis. E heroínas. E vilões. Então vamos passar aqui para a sexta miniatura. Que é. Essa peça aqui galera. Esse carrinho verde aqui. Esse carrinho verde aqui. É do Duende Verde galera. Então vamos deixar colocando esse carrinho para girar também. E vamos. Ter uma visão. Privilegiada. Da proximidade dos detalhes. Dessa peça galera. Acompanhe o vídeo aí. Bem pessoal. Então aqui estamos visualizando. A miniatura temática. Do Duende Verde. Não poderia ser outra cor né galera. A não ser verde. E esse verde aí. É um verde intermediário. Tipo verde musgo. Um verde aí. Entre verde claro e verde escuro. E a peça tem detalhes aí. Em acrílico. Aqui na grade dianteira. Na cor amarela. E também tem um nome aqui. O nome das indústrias aí. Oscorp. Detalhes aí em azul né galera. Em toda a carroceria da miniatura. Na lateral. No capô. E esse veículo. É um veículo que remete ao estilo esportivo né. Pelas diferenças e dimensões aí. Das rodas do veículo. As rodas dianteiras são menores que as traseiras. E esse arco azul que estamos visualizando aqui nas rodas. É cromado galera. É um azul cromado. E raios bem espaçados. Essa peça aqui embaixo do para-choque dianteiro. Na cor de metal. Faz parte da estrutura. Do chassi da peça. Essa parte aqui também. Na cor de metal faz parte do chassi. E essa parte traseira aqui também galera. Onde tem aqui. As duas lanternas traseiras né. São duas lanternas redondas de cada lado. E essa peça azul aqui. Que é o aerofólio. É um aerofólio bem grande. Ele é em plástico. Toda a parte verde aqui. Dessa miniatura. É em plástico galera. E a parte de baixo da peça. É em metal. Esse veículo aqui. Ele tem. Um assento aqui. Só para o piloto. É um assento na cor azul. Que é a mesma cor aqui do aerofólio. E tem aqui. Um pequeno para-brisa. Em um tom amarelo. E também uma parte aqui. Transparente. De repente seria aí. Uma parte transparente. Que está cobrindo. Algum detalhe ali do motor. Transparente. Então bem interessante esse carrinho. Está bem bacana. Ficou bem legal. Vamos ver a parte. De baixo dessa peça. E aqui pessoal. Estamos visualizando aí. A miniatura em outro ângulo. Estamos vendo aí. A parte de cima da miniatura. Com mais detalhes. Aqui o assento individual. E esse detalhe aqui. Transparente. Que cobre aí. Alguma peça mecânica aí. Do motor. Os adesivos aqui. No capô. A parte traseira aí. Da peça. E essa parte aqui. A cor metálica aí. Que é o metal. Da miniatura galera. Os pneus dessa peça. São em plástico. E a miniatura. Da linha mainline. Da Hot Wheels. Que é a linha normal. A linha regular. Ficou bem interessante a peça. Está bem bacana. Não tem nome embaixo da miniatura. Mas tem as informações aí. De fabricação. Dessa peça galera. Então peça aí. Do Duende Verde. Carrinho temático aí. Do Duende Verde. E aí pessoal. Então dando continuidade ao nosso vídeo. Vou pegar a sétima miniatura. Desse nosso review. Vou pegar uma que vocês achavam. Que até eu não iria pegar. Uma miniatura aqui. Da Trindade. Da Trindade. Que é o Batman. Mulher Maravilha. E o Superman. Vou pegar aqui. O Superman galera. Vamos aproximar aqui. Essa miniatura. Melhorar aqui o foco. E aí já estamos visualizando. Que é uma bela peça. Né galera. As cores clássicas aí. Do Superman. Eu vou estar também. Colocando essa peça. Para girar. E vamos visualizar bem melhor. Os seus detalhes. Acompanhe o vídeo aí galera. Bem pessoal. Então aqui estamos visualizando. O carrinho temático. Do Superman. Nas cores clássicas do herói. Que é o azul e o vermelho. Essa parte de cima aí. Que é a carroceria da miniatura. A carroceria é toda em plástico. E tem essa cor aí. Azul metálico galera. Bem bonito esse azul metálico aí. Um azul escuro aí. Metálico. E essa parte da frente aqui. Tem detalhes em cromado. Detalhes aqui da ventilação aí. Do motor. E o vidro da miniatura. Bem alongado. O vidro é um vermelho. Translúcido. Um vermelho claro aí. Transparente. E detalhes aí. De estampas nas laterais aí. Com a logomarca do herói. Do Superman. E também no teto da miniatura. Estampas aí. E linhas azuis. Detalhes aí. Do uniforme do Superman. Miniatura. Essa miniatura tem rodas de tamanhos diferentes. Então as rodas traseiras são maiores que as rodas dianteiras. Os raios são bem espaçados. Os raios são pretos. E tem um arco aqui. Na borda das rodas. Que é um vermelho cromado. Os pneus dessa peça. São em plástico. Porque é uma miniatura mainline. Da linha regulada Hot Wheels. Está bem bonita essa peça. Vamos visualizar aqui a parte. De baixo. A parte de cima dessa miniatura. Em um outro ângulo. Nesse ângulo aqui galera. Conseguimos ter uma visão aí diferenciada. Da parte de cima. Conseguimos ver esse detalhe aí. Característico dessa peça. Que é o vidro aí. O para-brisa bem alongado. Que faz parte aí. Da parte. Das partes laterais. Das janelas aí. Do veículo. E também aqui vai até. A frente do veículo ali. Próximo ao para-choque. Dianteiro ali. A parte de baixo da miniatura. É toda vermelha. E essa peça vermelha galera. É o metal da miniatura. E é bem pesadinha. Essa peça vermelha aí. E aqui a logomarca da Hot Wheels. Informações aí. De fabricação da peça. Detalhes mecânicos aqui. Embaixo da miniatura. Então ficou bem bacana essa miniatura galera. Bem legal. Carrinho temático aí. Do Superman. Bela peça aí. Belo trabalho aí. De pintura e escultura. Da Hot Wheels e da Mattel. Nessa miniatura galera. Bem bacana aí. Esse carrinho temático. Então vamos dar continuidade ao nosso vídeo. E vamos pegar aqui. A oitava miniatura. Desse nosso review. Vamos pegar aqui o Joker galera. Carrinho do Joker. É bem bacana esse carrinho. Carrinho temático aqui. Bem legal. As cores clássicas aí do Joker. Também vou estar colocando essa peça para girar. E vamos visualizar melhor aí. Os seus detalhes. Acompanhe o vídeo aí galera. Bem pessoal. Então aqui estamos visualizando o carrinho aí do Joker. Que é o Coringa. Belíssimo carrinho também. Bem bonito né galera. Detalhe aqui. Para o metal aqui. Dessa parte da frente do veículo. Que é o para-choque dianteiro. É todo em metal. E essa grade dianteira também toda em metal. O veículo tem duas cores aí. Tem o verde e tem o roxo. As cores clássicas aí do Joker. As rodas dessa miniatura são em dimensões diferentes. As rodas dianteiras são menores que as traseiras. E as rodas são em uma cor roxa. Roxa. E é um roxo cromado galera. Um roxo cromado aí as rodas dessa miniatura. As saídas de escapamento aqui é por cima. Pela parte traseira né galera. Por cima aí. Tanto de um lado quanto do outro lado. São quatro saídas de cada lado. Os vidros dessa miniatura são todos espelhados. Totalmente espelhado aí galera. E tem essa abertura no teto aqui. Diria que seria uma abertura de ventilação né. Bem interessante. Para-choque traseiro também é todo em metal. E esse verde é um verde bem bonito galera. É um verde aí metálico. Adesivos aí nas laterais da peça. Que remete ao personagem. O nome Joker né. Aqui o rosto do personagem. E umas cartas de baralho aí. Além do. Do sorriso aqui. Né. Ha 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 ha. Aí do Joker. Vamos ver a parte de baixo dessa miniatura. E aqui galera. Estamos visualizando a miniatura em um outro ângulo. Nesse ângulo aqui conseguimos ver. Claramente a parte de cima da peça né galera. Detalhe para as saídas de escapamento. E essa abertura aqui no teto. O vidro traseiro aqui. Esse brilho bem interessante. E o metal da miniatura que é aqui. Na parte do chassi ó. Então a miniatura tem aqui informações de fabricação. E o nome aqui. Que é a logomarca da Hot Wheels. Então toda essa peça aqui é metal. E essa peça aqui galera. É em plástico né. Belíssima miniatura aí. Bem bacana. Carrinho aí do Joker galera. Do Coringa. Vamos pegar a nona miniatura do nosso review. E aí eu vou pegar aqui. A Mulher Maravilha. Vamos aproximar aqui. Mais uma peça. Da Trindade. Mulher Maravilha. Está bem bacana esse carrinho também. Em estilo bem esportivo. E vou estar colocando essa peça. Para girar. E vamos visualizar bem melhor aí. Os seus detalhes. Acompanhe o vídeo aí galera. Então estamos vendo aqui galera. O carrinho temático aí da Mulher Maravilha. Belíssima peça galera. Um carrinho compacto aí. Mas que tem uma grande esportividade. Bem bonito. O teto bem rebaixado. Os vidros da miniatura. Em tom marrom também. Translúcido aí. O marrom claro. Tem adesivo aí na lateral. Logomarca aí da Mulher Maravilha. A parte traseira da miniatura. Tem as linhas aqui. Na parte traseira. Das lanternas traseiras. E também essa parte aqui. É metálica. Faz parte do chassi dessa peça. As rodas da miniatura. São em dimensões diferentes. As rodas dianteiras. São menores que as rodas traseiras. E as rodas são cromadas. Com raios bem espaçados. E os pneus são em plástico. Da miniatura da linha regular da Hot Wheels. Da linha Main Line. A linha comum da Hot Wheels. Na frente da miniatura. Tem essa grade de ventilação aqui do motor. Logo embaixo aqui do capô. Que é todo metal cromado. E também tem as linhas aqui. Dos faróis dessa miniatura. E a abertura no capô aqui. Que é o mesmo vidro. Esse translúcido aqui. Que vem aqui pelo teto. E pelo parabrisa. Tem essas aberturas aqui no capô. Com esse plástico translúcido também. Tem vidros nas laterais. Nas portas. Belíssima peça. Vamos visualizar ela. Em outro ângulo. Também tem aqui a logomarca estampada. Galera. No próprio plástico. Em relevo. A logomarca aí da Hot Wheels. Bem pessoal. Então aqui estamos visualizando. A miniatura da Mulher Maravilha. Em um outro ângulo. E por esse ângulo. Temos uma visão diferenciada aí. Da peça. Da parte de cima da miniatura. Detalhe para o vidro da peça. O parabrisa aí. Que é bem estendido. E essas aberturas aqui no capô. Ficou bem interessante. Também a logomarca da Hot Wheels aqui. Em relevo. Detalhe aqui para o para-choque. O para-choque aí. Cromado. E essa parte de baixo aí da peça. Que é toda em metal. Que é o chassi. E aqui no chassi. Tem estampado aqui. Um nome. Acredito que seja o nome da miniatura. Ultra Rage. E tem informações aí. De fabricação da peça. E a logomarca da Hot Wheels. Também estampada aqui no metal. A parte da frente da miniatura. Como já visualizamos no outro ângulo. A frente da ventilação aqui galera. Que é uma peça aí. Uma grade cromada também. Bem bacana aí. Bem legal aí. Essa miniatura galera. Então galera. Visualizamos aqui a peça temática aí. Da Mulher Maravilha. Essa peça veio em um pack. Com cinco peças. Mas a do Superman que visualizamos aqui também. Faz parte do mesmo pack. Que veio essa peça aí. Belíssimo trabalho aí. Da Mattel e da Hot Wheels. Nessa miniatura. Bem pessoal. Então aqui. Estamos visualizando a miniatura aí. Da Mulher Maravilha. Peça temática. Bem interessante. Bem bacana essa peça. Estamos vendo aqui já no ângulo normal. E essa peça faz parte. Do pack. Que vem com cinco miniaturas. Inclusive a miniatura do Superman. Que visualizamos aqui nesse vídeo. Vem também junto nesse pack. E aí pessoal. Então dando continuidade aqui ao nosso review. Vamos visualizar agora. A décima miniatura. Já visualizamos aí nove miniaturas. Entre heróis. Heroínas. E vilões. E vamos visualizar agora. Mais uma miniatura aí. A décima que é também uma peça aí. Da Trindade. Que é o carro do Batman. Né galera. Carros do Batman aí. Hot Wheels sempre lança vários carros do Batman. Todos os seus lotes. Em todos os anos aí. O carro do Batman é sempre lançado aí. Pela Hot Wheels. Essa peça é bem bonita. Eu vou estar colocando ela para girar. E vamos visualizar. Bem melhor aí. Seus detalhes. Acompanha o vídeo aí galera. Bem pessoal. Então aqui estamos visualizando a miniatura do Batman. Belíssima peça. Né galera. Bem bacana aí. O Cavaleiro Negro. O Cavaleiro das Trevas. E essa galera. É uma miniatura. Uma das mais bonitas do Batman. Bem bonita mesmo. Belo trabalho aí. Da Mattel. E da Hot Wheels. Na produção dessa peça. Ele é um preto. Essa parte de cima. É toda em plástico galera. E é um preto. Apesar de ser preto. É um preto aí. É metálico. Por isso que ele tem assim. Uma coloração. Como se fosse meio acinzentado. Essa miniatura. Tem essa parte da frente. Bem grande. Né. E a cabine individual aí. Do Batman. E esses detalhes aí. Na parte traseira da peça. Né galera. Essa parte aqui. Que remete aí. A capa aí. Do morcego. Né. Do Batman. Detalhes aí também. Para as rodas dessa miniatura. Que são dimensões diferentes. As rodas traseiras. São maiores. Que as rodas dianteiras. Escapamento aqui na lateral. Vamos estar visualizando. Essa miniatura. Em um outro ângulo. Bem pessoal. Nesse ângulo aqui. Conseguimos visualizar. Aí a parte de cima da peça. Né. É bem interessante. Essa parte aí. De cima dessa miniatura. Aqui a turbina. Na parte traseira. A parte de baixo. Da miniatura. Onde tem ali. As informações. Da Hot Wheels. Né. E. De fabricação. Da peça. Né. E o nome da miniatura. Bem bacana. Essa peça do Batman. Então aqui. Visualizamos aí. Mais uma miniatura aqui. Desse nosso review. De dez peças temáticas. Que é a miniatura aí. Do Batman. É o Cavaleiro das Trevas aí. Belíssima peça. Né galera. Belo trabalho mesmo aí. Da Hot Wheels. E da Mattel. Nessa miniatura. Bem pessoal. Então aqui estamos visualizando as dez miniaturas. Desse nosso review. Dez belas peças temáticas. Né galera. Peças aí. Da Trindade aí. Superman. Superman. Superman aqui da Trindade. A Mulher Maravilha. O Batman. Peças aí de vilão também. Vilão mais conhecido aí. Reverente da DC. Que é o Joker. Coringa. Outro vilão aqui. Que é o Killer Croc. E outro vilão aqui. Que é o Duende Verde. E vimos também aqui. O Wolverine. Mais uma heroína. Que visualizamos. Que é. Carrinho aí da Vespa. Carrinho aqui também. Do Gavião Arqueiro. E o carrinho aqui. Do Demolidor. Então aí estão as dez peças. Que visualizamos aqui. Nesse nosso review galera. Bem pessoal. Que legais estão. Essas miniaturas temáticas. E Caracter Car. Peças bem interessantes. E com detalhes bem diferenciados. Esse foi o Top 10. De miniaturas temáticas. E Caracter Car. Aqui do canal Clan Channel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Clica no like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aí seus comentários. E compartilha o vídeo. Com seus amigos. Que curtem miniaturas. Acesse as nossas playlists. É só clicar na foto do canal. Abrir a aba playlist. E escolher uma lista de vídeos. Para assistir. E se divertir. Fiquem agora com mais. Belas imagens dessas miniaturas. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto